Anitta pede hashtag ForaSales e ministro responde a chamando de Teletub. Anitta participou da onda de famosos e políticos pedindo a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e acabou sendo notada pelo alvo do tuitaço. A cantora foi chamada de Teletub pelo ministro Salles, que não esclareceu a referência ao programa infantil criado em 1997. Hashtag ForaSales, dê serviço para o meio ambiente. Anitta Fica na sua aí, o Teletub. Hashtag FicaSales, Ricardo Salles As duas hashtags ForaSales e FicaSales têm aparecido entre as mais comentadas do Twitter brasileiro desde o começo da manhã, com nomes como Gilberto Gil, Fernanda Pasleme, Luiz Amel e Fábio Pochá apoiando a saída do ministro do meio ambiente do cargo. A Teletub. 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 A